Auxílio-doença Como o próprio nome já revela, o auxílio-doença é voltado para pessoas que sofrem de uma doença ou que sofreu algum acidente que torne a pessoa incapaz para trabalhar. E para receber o benefício, o segurado do INSS deve estar então incapacitado de cumprir a sua função. No vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre o auxílio-doença. Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. E já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, para conseguir o auxílio-doença, hoje é preciso imprimir um requerimento que é gerado pelo sistema do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Daí então, com esse requerimento, você tem que levar lá no INSS no dia que foi agendado a perícia médica. Vale dizer pessoal, vale lembrar que o documento deve ter a assinatura carimbada da empresa. E a perícia médica vai ser marcada para uma agência da Previdência Social escolhida pelo trabalhador. Agora, se caso o trabalhador não puder comparecer à perícia médica no dia e hora marcado, ele tem que pedir uma remarcação com uma antecedência de pelo menos 3 dias, pelo telefone 135. Repito, 135. Daí então, pelo telefone você tem o direito de remarcar a data e isso só é válido uma única vez. No caso do trabalhador necessitar de um acompanhante na perícia médica, ele poderá requerer a companhia através de um formulário de solicitação de acompanhante e levá-lo no dia da consulta. Mas, é preciso esclarecer que o pedido vai ser analisado pelo perito médico e poderá ser negado se a presença de uma terceira pessoa puder interferir no ato. Agora pessoal, a gente vai ver aí as condições para receber o auxílio-doença. Sendo assim, em caso de acidente ou doença, o trabalhador poderá solicitar o benefício obedecendo os seguintes requisitos que vai aparecer aí no seu vídeo. O primeiro deles é comprovar a incapacidade de trabalhar por doença ou possuir uma carência mínima de 12 contribuições. A carência, para quem não sabe, basicamente é o número mínimo de meses ou competências pagas ao INSS para que o trabalhador, em alguns casos, seu dependente possa ter direito a receber o benefício. E para empregados de empresas, é preciso estar afastado por mais de 15 dias corridos, quando intercalados e dentro do prazo de 60 dias. E quais documentos você tem que levar aí para poder conseguir o benefício? Bom pessoal, durante todo o processo para o requerimento do benefício, o segurado do INSS deverá apresentar alguns documentos e formulários exigidos pelo governo, que são aí, número de CPF, documento de identidade válido com foto, pode ser aí uma carteira de motorista, a CNH e daí por diante. Carteira de trabalho, carnês de contribuição e documentos que comprovem pagamentos ao INSS. Também é importante levar documentos médicos que confirmem a causa do problema de saúde, o tratamento de saúde que está sendo feito e daí por diante. E para o empregado, são pedidos de declaração assinada e carimbada pelo empregador que diz respeito ao último dia de trabalho. Já para o segurado especial, ele tem que levar documentos que comprovem sua situação, por exemplo, como uma declaração do sindicato, entre outros aí. E é importante também fazer o CAT, que é o comunicado de acidente ao trabalho. Quando tem um acidente de trabalho, ou seja, neste cenário, existe um documento que a empresa tem que fazer. Nesses casos, é a própria empresa, a companhia que é responsável a informar a Previdência Social sobre o acidente ocorrido, mesmo se não houver afastamento das atividades até o primeiro dia útil depois do acidente. Então tem que elaborar o CAT, que é o comunicado de acidente ao trabalho. Então é isso, pessoal. Assim funciona aí o procedimento para você poder pedir o seu auxílio doença no INSS. Qualquer dúvida, ou se você quiser solicitar uma consultoria, envie um e-mail para contabilidadetv.hotmail.com e lá a gente faz o orçamento aí para vocês. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus abençoe. Põe-se dando som em ninguém. Até a próxima. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí Tchau. 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 Tchau.